Hoje você tomou a última aplicação hormonal e o próximo procedimento será a coleta dos óvulos e depois a inseminação. Foi tudo bem com a Fernanda? Foi, foi, foi tranquilo. Depois já tinha ido na clínica, não custa nada, não. É, mas você precisava estudar, foi bom que não perdeu seu tempo. Eu e o Vicente também estávamos bastante atarefados na clínica. Não quero que pense que foi descaso ter mandado uma enfermeira. Não, mas eu nem pensei nisso. Agora está perto, Vitória. Filho do Daniel vai nascer, graças a você. Todos pensam que eu quero ter um neto que seja sangue do meu sangue. Mas você sabe que não é isso que me move. E o quanto essa criança é importante para mim. Ah, Ricardo, eu nem sei dizer, assim, o quanto eu fico emocionada por você ter confiado em mim para falar do Daniel, por você ter confiado em mim o segredo, assim, tão... tão grave, né? Eu não podia deixar você entrar em uma situação tão importante sem saber de tudo. Você... também pode confiar em mim. Eu sei. Sempre que quiser, sempre que... para qualquer coisa. É que essa confiança, assim, deixa... deixa muito emocionada, porque eu tenho muito medo de um dia você me odiar, sabe? Por que você está dizendo isso? Isso é impossível, isso lhe acontecer. Isso não vai acontecer. Por que você está falando isso? Eu não quero te decepcionar, Ricardo. Eu não quero te magoar. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer, assim, se eu tiver um dia que fazer sofrer. Não fale, amor. Por favor. Nada me faria sofrer mais. Eu prefiro morrer, assim, se eu tiver um dia que fazer sofrer. Eu prefiro morrer, assim, se eu tiver um dia que fazer sofrer. Desculpa, doutor Ricardo, incomodar. Mas é que o seu José está lá fora esperando a Vitória, no carro. Com licença. Bom, eu vou ainda. Eu odeio fazer sem esperar. Ainda não consegui me acostumar com isso. Ah. Mas logo lá que você vai aprender a dirigir, vai ficar mais independente, como você gosta. Ai, será que eu consigo? Eu sou tão estabanada. Me fale alguma coisa que você já tenha tentado fazer e não tenha conseguido. Até trazer a madame Gilda pra cá, você conseguiu. Ah, é que eu sou muito teimosa. Eu só não sou mais teimosa que você. Eu deixei também que eu tô atrasada pra prova. Ai, o globo terrestre que você me deu também nosso foi uma mão na roda. Ai, que bom. Tchau, doutor. Tchau, Ricardo. Tchau. Boa sorte. Berenice, para de falar bobagem. De onde que você tirou essa ideia de tapafúrdia, menina? Eu vi, dona Tônia. Eu vi. Não foi ninguém que me contou, nem eu que tô inventando. Eu vi dava o doutor Ricardo assim, ó, de mãozinha dada, com a vitória. Olho no olho, um negócio romântico, dona Tônia. Quando eu vi aquilo, cheguei a sentir um arrupeio. É, eu cheguei a sentir um arrepio, Berenice. A senhora tá bem aí, tá vendo? Até a senhora se arrupeia. Berenice, por favor, tô corrigindo o seu português. Ilda, Ilda, por favor, o que que tá faltando? Ai, eu já até me perdi, dona Tônia. Onde é que a gente tava? É, legumes, verduras... Ah, eu acho tão bonito isso. Imagina a vitória com o doutor Ricardo. A vitória, dona Tônia. Uma moça pobre, que não tinha onde cair morto. Uma pessoa humilde, doméstica, que nem eu. Casar com o rei desse castelo todo aqui. Será que eu tô pensando? E se, e se, esse homem aí que vai aparecer no meu caminho, que a madame Duda me prometeu que eu ainda não conheço ele, mas como vou conhecer? Se ele fosse, ó, um ricaço milionário assim feito doutor? Ai, não viaja, Berenice. Essas coisas só acontecem logo dela, minha filha. Ó, conta aí, dona Tônia. Uva moscatel, morango... Aqui, nada a ver. Nada a ver. Será que aconteceu com a colega? Pode muito bem acontecer comigo também, Ilda. E, ó, uma desta parte, eu não sou de eu me jogar fora.